Quero destacar e aplicar oito conselhos do apóstolo Paulo para nós nos tempos em que vivemos. Número um, não sejamos idólatras. Praticar idolatria, adorar alguém ou algo que não seja Deus, equivale a ignorar todo cuidado, todo amor de Deus conosco. Por isso, amigos, não sejamos idólatras. Conselho número dois, não pratiquemos imoralidades. Atos imorais atentam contra a nossa mente, contra o nosso corpo, e o pior de tudo, atentam contra o próprio Deus. Número três, não ponhamos Cristo à prova. O que significa isso? É ficar testando Deus, é ficar provando Deus, é ficar provocando Deus. Sabemos o que é certo, sabemos o que Ele espera de nós, mas ficamos insistindo com comportamentos errados para ver se de alguma forma Ele aceita os nossos erros. Conselho número quatro, não murmuremos. Murmurar é reclamar. Murmurar é achar defeito em tudo. Murmurar é estar descontente com tudo. Pessoas murmuradoras são chatas, são insuportáveis, porque tudo e todos estão errados. Tudo e todos não prestam. Tudo e todos devem ser reformados. Estão num culto, mas não para adorar. Vão lá para criticar. Vão a alguma programação, não é para aprender, mas é para achar defeitos nas pessoas, nas programações, nas coisas. Os murmuradores acham erros em todos, menos neles. Eles são perfeitos, eles são certinhos. Cuidado. Paulo diz, não murmuremos. Número cinco, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Ou seja, ninguém está seguro, ninguém está livre de pecar, ninguém. Por isso, a atitude de criticar, de murmurar, está totalmente errada. Conselho do apóstolo Paulo, conselho número seis. Não nos sobreveio nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejamos tentados, além do que podemos suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que possamos suportar. Conselho número sete. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Ou seja, algo pode até ser legal, mas se for imoral, não devemos praticar. Ainda que algo seja aparentemente correto, se desperta má impressão, melhor não fazer. Conselho número oito. Devemos honrar e glorificar o nome de Deus em todas as nossas ações, com o nosso estilo de vida. Amigo e amiga, Deus não precisa de vigilantes do pecado, pessoas que vivem observando e julgando o que os outros fazem ou deixam de fazer. O que Deus realmente precisa é que você e eu vivamos o cristianismo em nosso dia a dia. Dessa forma, honraremos e glorificaremos o nome de Deus. É isso que Ele quer. Benção para você no dia de hoje. O que Deus realmente precisa de